O Instituto Única realizou pesquisa de opinião pública sobre os impactos da pandemia na educação pública. Foram ouvidas 800 pessoas por telefone aqui em Aracaju entre os dias 19 e 24 deste mês. O índice de confiança é de 95,45%. A margem de erro é de 3,5%. Dos entrevistados pelo Instituto Única, 35% são homens e 65% mulheres. 78% dos entrevistados discordam da decisão do governo em não retomar as aulas presenciais. Sobre os impactos na educação não presencial, 27,8% dos pais disseram que deixaram de trabalhar em razão da suspensão das aulas presenciais. 60,6% responderam que a relação entre pais e filhos piorou durante a pandemia. Com relação à qualidade do ensino, no ano passado, 88,6% avaliam como ruim ou péssimo o ensino em 2020. 25% apontaram desorganização das escolas e 20% alegaram falta de estrutura para as aulas online. A pesquisa constatou ainda que a suspensão total das aulas presenciais na rede pública durante o período de pandemia apresentou um impacto significativo não só para as finanças dessas famílias, como também a relação e o convívio entre pais e filhos.